Imagine um tempo antes de tudo o que conhecemos no universo de Bleach. Mais especificamente um milhão de anos antes da morte do Rei das Almas. O mundo era um só. Um caos primordial, onde pessoas e rolos viviam todos juntos. Colos esses que começaram a comer os cidadãos daquele mundo original. E com o passar do tempo, foram se juntando até se tornarem o primeiro menos grande. Aquele que ficou conhecido no fandom como o menos primordial. Aquele que ameaçou toda a existência nos tempos antigos. E foi aí então que surgiu uma entidade misteriosa. Um ser capaz de enfrentar esse monstro e todos os outros rolos. O Rei das Almas. Um ser de luz que parece ter sido criado como a resposta do mundo para combater a criatura. E ele não apenas a derrotou, mas também estabilizou o mundo ao transformar o menos em a Arya de Heishi. Porém, essa paz durou pouco. Cinco seres poderosos, os cinco anciões daquelas que viriam ser as cinco famílias nobres. Estavam insatisfeitos com o status quo trazido pelo Rei das Almas. E assim decidiram criar uma nova ordem que acreditavam ser melhor. Dividindo aquele mundo em três. A social site, o eco-mundo e o mundo humano. Para isso, sem resistência, selaram o Rei das Almas em um estado de agonia eterna. Moldando as bases do ciclo da vida e morte, como conhecemos hoje. E foi assim que entre os segredos sombrios desse novo mundo, o Rei das Almas, utilado e sem escolha, ainda se mantinha como uma pedra angular. E assim se manteve, paralisado em um estado suspenso entre vida e morte, por milênios. Até que seu filho, o Yuhabaha, deu fim ao seu sofrimento. Com o objetivo de criar um novo mundo. Um mundo sem mortes. Um mundo que para ser criado precisaria possivelmente perder a vida de milhões no processo. Um sacrifício que ele estava disposto a fazer para pôr um fim à humilhação do seu pai. Um pai que não ficou claro até o dia da gravação desse vídeo. Se foi um pai biológico ou não. Já que, bom, a história deixa entender que o Rei conheceu depois que o Rei já havia sido selado. E por causa da sua inspiração na história de Jesus, se teoriza que ele pode ter brotado no ventre da sua mãe. Além disso, o novo episódio do anime, episódio 28, despertou mais dúvidas com a cena do Yuhabaha assistindo o sacrifício do Rei. E isso fez com que os fãs da obra especulassem que ele já era nascido naquela época e depois renasceu no mundo atual. Algo que, bom, faria realmente sentido. Já que nas religiões que creem em reencarnação, as pessoas renascem em suas memórias da vida passada. Essa é a história do Salvador que teve um fim trágico sem poder reagir. Mas o irônico é que ele já sabia de tudo. Sabia porque em seu auge ele era onipotente e onisciente. E por isso podia enxergar o futuro. Mas eu estou me adiantando. E isso é para uma parte mais à frente no vídeo. Onde você irá descobrir quais são todos os seus poderes confirmados, simbolismos e também possíveis poderes. Poderes que podem ser 99% confirmados. E outros que talvez sejam até mesmo mais especulados. Mas antes, se você, assim como eu, é muito fã de Blitz e gosta de se vestir com seus personagens favoritos. Você precisa conhecer a BC Clothes. A loja online que te fará demonstrar ainda mais sua autenticidade e paixão pelos personagens da obra. Lá você encontra as melhores camisas e acessórios de animes. E se usar o meu cupom ZEDOANIME10, você ganhará 10% de desconto em qualquer compra. Não perca essa oportunidade. Ainda mais que a nova temporada de Blitz finalmente estreou. E você poderá assistir aos episódios com sua camisa ou acessórios novos. O link do site está na descrição para você garantir a sua ainda hoje. Galera, antes de iniciar de fato a explicação de todos os poderes do Rei das Almas. Eu preciso passar por um simbolismo muito importante. Que pode ser retirado através de uma novidade que foi revelada no episódio 28 do anime. E essa novidade é que devido às várias adições que o anime vem sofrendo. Foi revelado o nome do Rei das Almas. O Adonai. Que no português pode ser trazido para Adonai. E sim, é um dos nomes de Deus na cultura judaica. Assim como seu filho Yuhabaha tem inspiração direta em Yahweh. O fato é que o nome Adonai é um arconte do genosticismo. Representando o sol e responsável por manter as almas mortais presas à terra. Então, seu caixão seria o caixão do sol. Enterrando e selando a luz. E no anime, quando Yuhabaha o abre e tira o coração do sol. E se olharmos para a abertura dessa temporada. É como aquela bola em suas mãos se assemelha. No sentido de que parece uma singularidade ou estrela de nêutrons. Ele então usa seus poderes sobre a luz e as almas. O que é exatamente o que o Auschwalen do Yuhabaha é. Raios de luz que arrebatam almas ou poder das almas dos corpos ainda vivos. E as movem para outro lugar. Além disso, uma curiosidade. É que o nome do Rei das Almas. Foi dito de maneira orgânica pelo Yuhabaha enquanto ele usava o Auschwalen contra a Divisão Zero. Ainda na parte 2 do anime. Da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. E é realmente. O Kubo é o Rei do Fuxedo e não tem jeito. Mas seguindo. Fato é que além disso. Um elemento curioso no mesmo episódio. O episódio 28. É que antes da morte do Rei. Existe um simbolismo muito sutil. Quando Ichigo e seus amigos chegam até o quarto do Rei Oh. Ele está coberto por um véu. E no judaísmo. Através do véu. Ficava a presença de Adonai. E então somente após que o véu é queimado pelo poder do Rei Quincy. Que os personagens conseguem observar o corpo do Rei. E aí fica essa novidade aqui para vocês. E vamos falar sobre quais são todos os seus poderes. Porém é importante deixar claro. Que o único poder confirmado que se sabe sobre ele. É o Diel Might. Porém como as partes do Rei Oh possuem poderes próprios. Isso indica que tem 99% de chances. De todas as habilidades que elas possuem. Também terem sido do Rei das Almas. Em seu auge tá. Enquanto ele ainda não havia sido selado em seu cristal. Então vem comigo. Porque começando pelo seu poder espiritual. O Rei das Almas tem uma quantidade incomparavelmente imensa de poder espiritual. Quando o Yuhabaha que possui grandes quantidades de Riatos absorveu ele. O Imperador Quincy mal consegue suportar a força imensa que invade o seu corpo. E precisou até mesmo de um tempo para se adaptar à energia estrondosa que agora pulsava em suas veias. Nesse momento. A Riatos do Rei das Almas escapou do Yuhabaha. Manifestando-se assim como criaturas das sombras ameaçando devorar toda a Seretei. Sim. A Riatos dele é tão imensa que foi capaz de criar um exército de criaturas ávidas a destruir os Shinigamis. E após se ajustar à fusão. O Yuhabaha sente pela primeira vez. O que é estar completamente transbordando de poder. A magnitude do Rei das Almas é tão vasta. Que até mesmo seus membros decepados. Como o braço esquerdo e o coração. São tão cheios de Rei de Oku. Que o Yuhabaha os nomeou membros da Elite Quincy. A Shusita Fel. E possuem um nível de poder maior até mesmo que os capitães. E como progenitor dos poderes Quincy, Shinigami e Fubringer. O Rei das Almas é venerado como um ser onipotente. Como foi admitido até mesmo pelo Yuhabaha. E seu poder tal. Que ele consegue destruir sem esforço vários rolos. E também o menos primordial. Reduzindo-os a simples areia. Um ser incomparável. Um verdadeiro colosso espiritual. E é aí que chegamos no seu poder realmente confirmado. O Die All Might. Poder que é fisicamente manifestado. Nos olhos do Rei das Almas. Com suas quatro pupilas. Um a mais do que o seu filho. Tem três. O que indica que o seu poder com essa habilidade é ainda maior. Die All Might. É escrito com canjis que significam onisciência e onipotência. E permite que o Rei das Almas. Compreenda perfeitamente todo o futuro. E planeje estratégias perfeitas com antecedência. Já que bom. Ele literalmente consegue enxergar todos os seus futuros possíveis. Como grãos de areia no universo. E de acordo com o Yuhabaha. Esses olhos são a prova de um verdadeiro Quincy. E ele pode saber tudo o que vê. Ele pode roubar o poder que conheceu e concedê-lo a outros. E não há espaço para compreensão ou estratégias para tentar interferir nisso. Agora com o Rei das Almas. Os poderes de previsão do Die All Might parecem não ter limite. Já que tanto Yuhabaha quanto Itbe. Teorizavam que ele já havia previsto a sua própria morte. Mesmo milhões de anos antes de acontecer. E também já tinha conhecimento do massacre que os Quincy sofreram. Em resumo. Ele assistiu Bleach antes de Bleach acontecer. Ele já sabia de tudo. E talvez seja por isso que ele tenha se deixado ser selado. Porque as coisas tinham que acontecer da maneira que aconteceram. O poder do Die All Might não é apenas esse. A sua característica mais roubada. É sem dúvidas a capacidade de alterar o futuro em qualquer resultado que ele desejar. Com o Yuhabaha por exemplo. Vimos esse poder sendo usado para derrotar o Itbe. Criar armadilhas contra o Itigo. Quebrar a bancai do próprio Itigo. Ou ainda reescrever a sua própria morte. Porém. O Rei das Almas. O seu maior feito. Foi sem dúvidas dividir o mundo original dos três mundos que conhecemos. Cenário esse. Que teve um card exclusivo no episódio 28. E que tem muito simbolismo envolvido. O card dizia o seguinte. A partir do mar primordial. Os mundos da lua e das estrelas foram separados. Os dois mundos do Ecomondo. Tocando pela primeira vez. A pedra do abismo da alma. Ela se transformou em uma existência. Que se tornou o fundamento de todos os mundos. E assim foram criados os três mundos. O mundo das partículas espirituais. O mundo dos corpos. E o paraíso da areia. Vida e morte foram separados. Depois disso. Devido ao karma da alma. Os três mundos foram divididos. E vida e morte passaram a circular. O termo usado aqui. Para essa divisão de mundos. Foi Sangai. E aqui eu preciso dar os créditos. Ao meu mano Alexandre Galvão. Lá do TikTok. Com o qual ele me passou essas referências aqui. Beleza? Mas enfim. Continuando. O termo em Roma de Sangai. Significa três mundos. Ou três reinos. E esse conceito. Aparece em várias tradições filosóficas e religiosas. Especialmente no budismo. E em outros sistemas de crenças asiáticos. Os significados podem variar conforme o contexto. Mas em termos gerais. Costuma se referir a três coisas. O mundo do desejo. Ou Yōkai. Que é o reino onde seres são dominados pelos desejos e paixões mundanas. Que no caso aqui seriam os rolos. Temos também o mundo da forma. Que é o Shikikai. Que é o reino onde seres transcederam o desejo. Mas ainda estão ligados à forma física. Que no caso é o mundo humano. Por fim tem um mundo sem forma. O Mushikikai. O reino onde seres transcederam tanto o desejo quanto a forma. Existindo puramente em um estado espiritual. Que no caso aqui seria a Soul Society. Porém. Outro simbolismo ainda. Através da Trilóquia. É um termo de sânscrito. Que se refere aos três mundos. Ou três reinos. Na cosmologia indo-e-budista. Esses três mundos. Representam diferentes planos de existência. Que são interconectados. E abrangem tanto o aspecto material quanto o espiritual do universo. E a ideia dos três mundos varia um pouco entre as tradições. Geralmente é composta pelos seguintes. Burloka. Que é o mundo terrestre. Que é o mundo físico. Ou plano material. Onde vivem os seres humanos. Animais e plantas. E é o nível de existência mais próximo da experiência diária. E é também conhecido como o mundo da ação. Ou plano físico. E aqui seres passam pela dualidade da vida. Experimentam prazer e dor. E tem a oportunidade de progredir espiritualmente. O segundo é o Zvarluka. Ou mundo celestial. Que é o mundo onde deuses e seres iluminados vivem. É o também chamado de paraíso. E nesse plano superior. Habitam os devas. Que são os deuses. E outras entidades celestiais. É um reino de paz, prosperidade e alegria. Considerado o mais elevado dos três mundos. E os seres desse plano. Vivem em estados elevados de consciência. Mas ainda estão sujeitos ao ciclo de morte e reina e cimento. E no caso é o Samsara. E por fim tem o Patala. Ou Naraka. Que é o mundo inferior. Que é frequentemente descrito como o submundo ou o reino dos seres inferiores. E algumas interpretações. O Patala também inclui os infernos. Onde as almas pagam por seus karmas negativos antes de reencarnar. E esses três reinos. São vistos como estados de consciência e planos de existência. Nos quais a alma pode transitar através de várias vidas. De acordo com o ciclo do Samsara. E bom. Momento com tudo aqui passado. Se o Yuhabaha tivesse sido vitorioso na Guerra Sangrenta dos Quinces. Ele teria fundido os três mundos novamente. Algo que só seria possível claro com o Dialmite. E claro. Outro poder confirmado ainda. Que de acordo com o Yuhabaha. O Rei das Almas e qualquer uma de suas partes do corpo. São imunes às habilidades pré-cognitivas do Todo-Poderoso. O que os impede de aparecer em qualquer uma das visões do Rei Quincy. Mesmo quando estão na mesma sala no futuro. E além disso. O Rei das Almas também pode selar o Todo-Poderoso. Como demonstrado quando o Itbei selou o poder do Yuhabaha com o braço esquerdo. Mas claro. Não para por aí. Porque o Rei também pode conceder ao Ken. A lindária chave do Rei. Que permite a passagem ao inacessível palácio do Rei das Almas. Mas essa chave não é um simples objeto. Ela nasce da própria essência dos ossos da Guarda Real. Moldados e fortalecidos pelo poder do Rei das Almas. O Itbei acredita que a própria vontade do Rei das Almas pulsa dentro de cada Okan. E de acordo com a novel do Izagi. Há também uma peculiaridade. A Okan conecta a vida dos seus portadores diretamente ao Rei Miyako. A corrente espiritual que atravessa o Palácio do Rei das Almas. E graças a essa conexão. O Itbei pode reviver qualquer membro da Guarda Real simplesmente ao chamar o seu nome. Contanto que o Palácio continue existindo. E esse poder não para por aí. Os portadores da Okan parecem não envelhecer. O Itbei por exemplo. Tem servido ao Rei das Almas por mais de um milhão de anos. Sem mostrar os sinais do tempo. E o mesmo vale para o Etsunimaya. Que tem permanecido praticamente intocado pelos séculos. Mas continuando aqui. Quando o Rei das Almas foi selado. Desmembrado pelos cinco ancestrais. Várias partes do seu corpo foram separadas. E acabaram em várias partes dos três mundos. Alguns desses fragmentos menores acabaram nas almas dos humanos. Concedendo assim a eles o potencial de se tornarem full bringers. Enquanto outras partes maiores alcançaram sua própria essência. E é a partir disso que existe 99% de chances de que os poderes dessas partes tenham saído do próprio Rei das Almas. Quando ele estava completo. Então vem comigo para a gente entender qual é cada poder desse. Primeiro aqui é o poder do braço direito. Calvin Mihagi. Que ele governa a quietude. E exerce um controle absoluto sobre a estagnação. Nada cresce. Nada avança sob a sua influência. Ele é realmente a antítese do progresso. E há quem se atreve a buscá-lo. Ele oferece bênçãos singulares. Exigindo um tributo. Tudo exceto um olho. Porque ele já possui o seu próprio. E quem o aceita como uma extensão de si mesmo. Encontra um estranho alívio. Mihagi interrompe qualquer avanço das aflições. Oferecendo um respiro temporário contra o inevitável. E foi esse mesmo poder. Que permitiu por exemplo o Kitaki. Sobreviver a uma doença debilitante. E alcançar o posto de capitão do Gute 13. Embora seu poder não o curasse completamente. Permitindo assim que o capitão lutasse contra sua fragilidade. E continuasse em seu caminho. O segundo aqui é o braço esquerdo. O Pernida. Que governa a evolução e o avanço das coisas. Sua habilidade única. Permite que ele evolua em tempo real. Absorvendo o biomassa de qualquer organismo que toque. E assim. Poderia tornar o Rei das Almas mais poderoso. Ganhando as habilidades e características do que absorve. Além de aprimorar constantemente sua anatomia e habilidades. Enfrentar Pernida por exemplo. Era como lutar contra um predador em evolução constante. Um predador que a cada segundo. Se torna mais mortal. E através do simples contato. Pernida poderia absorver informações. E se adaptar. Como o fez ao enfrentar o Zaraki. E ao reproduzir também as defesas criadas por Mayuri. E com o controle total sobre o seu corpo. Pernida pode se clonar. A partir de partes do seu corpo. E até mesmo se regenerar completamente. Após ser destruído. Quando um dos seus dedos foi removido. Ele criou uma nova versão de si mesmo. Completa com habilidades e autonomia para lutar. Só que a verdadeira arma desse poder. É o de CompuSori. E com essa habilidade. Ele estende seus nervos até o seu oponente. Assumindo o controle de seus movimentos. E até mesmo despedaçando-os num piscar de olhos. Pernida já esmagou o corpo de soldados gigantes. Condessou um corpo em uma bola compacta. E deformou o corpo de oponentes poderosos. Como a Yorui e o Kenpachi. E o exemplo disso. É que em um único golpe. Ele reduziu o braço do Zaraki. A uma massa disforme de sangue. E por fim aqui temos o coração do rei das almas. Que é o poder do milagre. O poder de tornar a uma impossível realidade. Quando o improvável se apresenta. O milagre age. Permitindo que o Jared. Que era o hospedeiro do coração. Vencesse batalhas que de outra forma seriam impossíveis. Ao enfrentar o trio de Byakuya. E Iraku e Hengi. O Jared sabia que não teria chances alguma. Em condições normais. Porém ao assumir que vencer ali seria um milagre. O poder simplesmente fluiu. E sua força cresceu para além das possibilidades. Garantindo sua vitória. Da mesma forma. Quando procurava inimigos que estavam escondidos. Como os Vaisades. Sua habilidade quase que magicamente. Fez com que ele os encontrasse. Porém. O verdadeiro terror de Jared. Surge quando ele canaliza o medo. Ao sentir o medo dos outros. O milagre reage. E usa qualquer dano sofrido. Para torná-lo maior. E mais poderoso. E com cada golpe. Ele se transforma. Crescendo a alturas inimagináveis. Seus ferimentos desaparecem. Enquanto sua força se expande. Em sua forma de tamanho divino. Ele se torna um gigante que pode esmagar torres. E lançar ataques com um simples sopro da sua respiração. E por isso não importa o quanto o golpeie. O Jared simplesmente se reconstitui. Ficando mais forte a cada regeneração. Mas não é apenas o seu corpo que se adapta. Sua arma. A Rolf Nung também se transforma. Alimentada pela esperança dos seus aliados. Ela se torna quase indestrutível. Refletindo de volta qualquer dano que receba. Como um escudo que guarda não só sua vida. Mas também o poder de vencer. Porém temos que falar também do Grimm. Porque na novel. Não se pode temer o seu próprio mundo. Mas conhecida como a novel do Izagi. Há indícios sutis. Mais constantes. De que o Grimm. Possa ter sido uma extensão do próprio Rei das Almas. Assim como Jared e o Pernida. E seria assim o cérebro do Rei das Almas. Porém não tem nada confirmado. Então levem isso aqui como teoria. Beleza? Como vocês sabem. O poder do Grimm é o visionário. E sua habilidade. É simplesmente transformar suas fantasias em realidade. Isso significa que. Se ele imaginar que os ossos de alguém. São feitos de biscoito. Eles se transformam exatamente nisso. Sua imaginação. Molda o mundo ao seu redor. Se ele pensa que seu corpo. É mais resistente do que o aço. Sua defesa se torna impenetrável. E qualquer ferimento que ele sofra. É instantaneamente curado. Desde que ele simplesmente imagine. Porém o Grimm. Não se limita apenas a defesa ou regeneração. Com sua mente. Ele pode criar elementos como lava. Água. Ou até mesmo gigantescas plataformas de pedra. E pilares de aço. Para moldar o campo de batalha ao seu favor. Armas também são geradas a sua vontade. Desde metralhadoras. Até mísseis. Tornando seus ataques imprevisíveis. E devastadores. Contudo. Sua maior força está em sua capacidade de criar a vida. Ele pode clonar a si mesmo. Para multiplicar o seu poder. E suas capacidades imaginativas. Com cada clone. O Grimm eleva o nível de suas criações. Como por exemplo. O meteorito gigante que ele convocou. Para destruir toda a Seireitei. E se isso não bastasse. Ele poderia até mesmo manipular o ambiente. Para criar um vácuo no espaço. Sufocando seus inimigos. E rompendo seus pulmões. Pela diferença de pressão no ar. Só que. Claro. Não para por aí. Porque. Se ele é o progenitor dos poderes Shinigami. Quincy Fubringer. É muito provável. Que ele pudesse ter acesso. As habilidades básicas de cada raça. Embora claro. Algumas talvez não tivessem sido criadas em seu tempo. Como por exemplo. As Zanpakutou. Que só foram criadas por Uetsu Nemeia. Muito tempo depois. Mas vamos seguir. Que fará mais sentido. Quando falamos de poderes Shinigami. Se o rei tivesse recebido uma Asaush. Ele com certeza teria a capacidade. De imbuir sua alma nela. Para sim forjar uma Zanpakutou. Além disso. Ele poderia também. Aprender a usar o cônsul. Ou o enterro das almas. Para enviar espíritos humanos. Para a sociedade das almas. Ou purificar aulas. E aqui é bom lembrar que a espada que é mostrada ele usando para separar o mundo original nos três mundos. Não é confirmada sendo a Zanpakutou. Certo? Até porque como eu falei. Cronologicamente. As Zanpakutou só foram criadas muito tempo depois. Agora quando falamos dos poderes Quincy. O rei das almas. Poderia possuir as seguintes capacidades. A manipulação de Reishi. Permitiria absorver energia espiritual do ambiente. E combiná-la com a sua própria para formar armas poderosas. Com essa habilidade. Ele poderia por exemplo. Dominar diversas técnicas Quincy. Uma delas seria o Hiirenkyaku. Um método avançado de movimento. Que permite ao usuário. Deslizar em alta velocidade. Ao seguir o fluxo de Reishi. Abaixo dos seus pés. Só que além dessas habilidades. O rei das almas. Poderia usar também. Técnica de manipulação de Hiiryoku. Chamada Hanzo Tengai. E com ela. Um Quincy poderia controlar o seu corpo. Como uma marionete. Usando cordas de energia espiritual. Mesmo que estivesse paralisado. Ou com membros quebrados. Isso permitiria ele se mover livremente. Ignorando os ferimentos. Embora é claro. Eu acho muito difícil. Alguém ferir esse cara no auge. Mas enfim. Fato é que seguindo aqui. Outra técnica muito poderosa. Que ele poderia aprender. É o Scalaveray. Que é uma habilidade. De escravizar o Reishi ao seu redor. E com essa técnica. Ele poderia desintegrar objetos espirituais. E até os corpos de seres espirituais. Absorvendo sua energia. E por fim. Teria os poderes Fulbring. Claro. Na época dos Reis Almas. O Fulbring talvez. Não fosse exatamente. Como ele é apresentado nos dias atuais. Mas é provável. Que ele também tivesse o domínio sobre essa habilidade. O Fulbring. Permite que o seu usuário. Manipule as almas contidas nas matérias. E tudo no mundo. Desde objetos simples. Como postos de luz. Até o próprio ar. Possui uma alma. Mesmo que pequena. E ao puxar essa alma. O Fulbringer. Pode controlar o objeto. E até alterar suas propriedades. Com esse poder. O Rei das Almas poderia utilizar técnicas. Como o Bringer Light. É uma habilidade de alta velocidade. É essencial para qualquer movimento rápido. Porque ao manipular a alma do chão. Sobre seus pés. Ele poderia aumentar sua elasticidade. Permitindo assim. Saltos imersos. E além disso. Ao controlar o alço ao redor. Ele poderia acelerar seus movimentos. Tornando seus golpes muito mais poderosos. E é por isso que realmente. O Rei das Almas. É um monstro. Sim. Um monstro. Não tem como negar. Ele é o ser mais poderoso do universo de Blitz. E não tem ninguém que chegue próximo a ele. Nem mesmo. E o Rabarra. Mas enfim. Me conta aqui nos comentários. Quem você acha que seria o melhor candidato. Para substituir o Rei das Almas. E agora. Eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu.